A vida acadêmica, às vezes, mais parece uma competição. É preciso estar preparado mesmo antes do jogo começar. E acredite, no mercado de trabalho é igualzinho. Sorte que existe o NIT Carreiras, um espaço que ajuda o aluno a se colocar no mercado de trabalho, com suporte e serviços valiosos, como no auxílio na hora de elaborar currículo e de se preparar para entrevista de emprego, por exemplo. Com essa, você sai na frente da maioria ao elaborar um currículo adequado ao que deseja o mercado de trabalho. Nada de e-mails sem noção, selfies ou alguma qualificação que não pode ser comprovada. E para as entrevistas de emprego, o NIT Carreiras dá a sustentação que você precisa para se sentir mais seguro sobre si e sobre o que deseja profissionalmente. Isso é o que podemos chamar de vantagem competitiva. O NIT Carreiras. Capacitação profissional e oportunidade de estágio e emprego.